Bom pessoal, então vamos nessa, vamos continuando aí nosso estudo sobre atos administrativos. Nessa segunda parte aqui a gente vai destacar mais algumas coisas importantes, como eu tenho feito. Não sei se você reparou, mas na descrição dos vídeos que eu estou disponibilizando eu estou colocando o link também dos vídeos mais completos que eu tenho. Como eu falei, uma dica ótima que eu recebi de uma aluna aí, uma ideia muito boa. Então em todos os nossos vídeos eu estou colocando na descrição ali, essa aula, essa revisão que eu fiz é referente a esses vídeos aqui. Claro que pra frente, quando começarmos a trabalhar algumas coisas que eu não tenho ainda gravado, obviamente que eu não vou poder fazer isso num primeiro momento, mas depois eu começo a fazer a atualização. Então vai acompanhando aí e não esquece de se inscrever lá no canal do Telegram pra você poder receber as atualizações ali, algumas informações que eu acabo passando de uma forma mais prática. Melhor que gravar um vídeo e tal, eu posso passar ali um áudio, um texto ali rapidinho. Mas vamos embora, vamos trabalhar. Continuando a falar de atos administrativos, o que nós precisamos falar agora, deixa eu trocar aqui porque eu coloquei já o troço errado, são os atributos do ato. Porque você sabe, né, depois de estudar elementos, depois de você analisar o que compõe o elemento do ato administrativo, e eu falei, deixa eu trocar aqui agora que eu percebi que eu não troquei a tela, então é bom que você não percebeu o meu erro, mas vamos pra tela agora, né? Quando a gente fala em atributos do ato administrativo, necessariamente, eu estou falando pra você o seguinte, o ato já existe, o ato agora é perfeito, o ato já está produzindo efeitos, ou o ato já está compondo a organização administrativa do Estado, então vamos ver o que esse ato traz dentro dele. Então aqui eu não falo mais em criação do ato, o ato já está criado, já está composto. O que eu estou falando com você agora é o que esse ato, após a criação, vai trazer junto com ele. No primeiro momento, a gente tem que lembrar da chamada presunção de legitimidade, porque todo ato administrativo, ao ser produzido, presume-se, legitimidade, presume-se que ele seja legítimo. Então o que é essa presunção de legitimidade? A ideia é de que, quando você se depara com um ato administrativo, uma ordem administrativa, uma regra administrativa, você olha e pensa, putz, está tudo certo, né? A pessoa que fez é competente, a finalidade é a correta, a forma foi seguida. Então não tem, desculpa, você pode ser a pessoa mais genial do mundo, não tem como você olhar um ato e falar, opa, é a pessoa que escreveu é incompetente, sem olhar quem é a pessoa, sem saber a estrutura interna daquele departamento. Não tem como você olhar e falar, hum, essa forma aqui está errada, porque você pode até observar uma coisa ou outra, ah, era para ser por escrito, não foi, mas nem tudo você vai conseguir enxergar de cara, né? Pô, não seria tão fácil, né? Então, a presunção de legitimidade vem dessa ideia. Ela é até, assim, mal comparando, uma presunção de inocência do direito constitucional penal, né? Aquela ideia de, ó, todo mundo é inocente, né? Até que se confirme através de uma decisão judicial transitada em julgado e tal. Então, a ideia aqui é a mesma. Num primeiro momento, presume-se que o ato administrativo é legítimo. Então, quando você recebe o ato, você olha e pensa, está tudo certo. Quando você passa e vê ali um alvará de funcionamento de um restaurante, de uma entidade, você imagina que está tudo certo. Quando você vê ali da polícia, do bombeiro, polícia, tudo liberando o funcionamento, você imagina que está tudo certo. Então, essa é a chamada presunção de legitimidade. É interessante você observar que, dessa presunção, a gente tem duas histórias para olhar. Na verdade, a presunção de legitimidade já foi chamada de alguns nomes. Hoje, a gente considera como elementos a presunção de veracidade e a presunção de legalidade. Hoje, você falar em presunção de legitimidade é você dizer que você reconhece que o documento é verídico, verdadeiro, correto e é legal que ele seguiu a legislação. Então, o documento está correto, é verdadeiro, é oficial e o documento está dentro da lei, atendeu a todos os requisitos e formalidades. Por isso, somado esses dois detalhes aqui, você pode afirmar que o documento é legítimo. Então, a presunção da legitimidade nada mais é do que isso, essa reunião de veracidade com a legalidade do ato, beleza? Eu trouxe só para cá para poder apagar sem você ficar olhando ou apagando coisa enquanto você olha para a minha cara e para o meu cabelo ridículo. Sim, eu vou cortar, não se preocupe. O segundo detalhe que eu preciso que você se lembre é que existe um atributo, e eu deixo eu trocar a cor aqui, né, porque aí vai ficar uma coisa melhorzinha, mas tudo bem. Existe um atributo chamado atributo da imperatividade. Todo ato administrativo, num primeiro momento, todo ato administrativo é imperativo. Na boa, língua portuguesa, né, cara? Quando você fala que uma coisa é imperativa, você vai dizer que aquela coisa é uma ordem. Então, quando você fala que um ato é imperativo, você está dizendo que aquilo está criando uma ordem, está criando uma obrigação, está criando um direito, então é algo que deve ser seguido, né? Lembre-se que isso aqui é para direito e para dever. O ato administrativo, ele altera a composição administrativa em tudo, seja para beneficiar ou para prejudicar alguém, perfeito? Uma terceira coisa que você precisa lembrar, um terceiro atributo importante, além de presunção de legitimidade e imperatividade, é a chamada auto-executoriedade. Nunca se esqueça que todo ato administrativo, num primeiro momento, depois eu vou te explicar porque eu estou destacando isso, né, se você não lembra, chegaremos lá, num primeiro momento, o ato administrativo, ele não depende do judiciário. Ele é auto-executório. O que significa isso? Você não precisa ter uma confirmação do controle judiciário, você não precisa ter uma confirmação do poder judiciário. Não, o ato está correto, beleza, agora ele pode produzir efeito. Imagina que saco seria, você entra com um pedido de aposentadoria, o seu pedido é analisado, dessa análise sai o resultado do seu pedido, e diz, beleza, está tudo certo, você está aposentado, o Tribunal de Contas concordou, está tudo perfeito. Mas calma, para que você possa usufruir da aposentadoria, você depende que o poder judiciário dê execução a esse ato. Então, imagina, a sua aposentadoria está concedida, mas ela não produz efeitos enquanto não for executada pelo judiciário. Vai se ferrar, né? Então, por isso que a gente fala na autoexecutoriedade. Produzir o ato administrativo, ele automaticamente produz resultado. Então, entenda, a autoexecutoriedade é isso. É sempre bom você pensar, e eu não gosto muito de ir muito fundo nisso, mas é uma comparação que eu gosto de fazer, os professores de penal vão odiar, mas eu gosto de fazer, de se viu, então nem se fala, né? Quando você fala em processo, você tem o processo de cognição, o processo cognitivo de conhecimento e o processo executório, principalmente na parte da execução de sentença ou na parte da execução de direito, de título, seja o que for. No poder judiciário há isso, né? Normalmente você precisa ter uma execução daquele ato. Normalmente, nem sempre. Às vezes porque aquela decisão não foi respeitada, executa-se. Mas no direito administrativo não tem isso. Produzir o ato, produzir o efeito, parceiro. Então, você está aposentado. Beleza. Ah, mas o judiciário... O judiciário é que se... Eu não estou nem aí para ele. Está tudo certo por enquanto. Toma cuidado que nossa queridíssima professora Maria Sílvia Zanella de Pietro, ela defende a existência de um quarto atributo. Eu acho que ela nem defende mais tanto ultimamente, não, mas você nem se ela está viva. Deus te abençoe, professora de Pietro, mas a tipicidade, deixa eu apagar aqui para facilitar, é a ideia de que aquele ato administrativo possui a chamada tipificação legal ou administrativa. Então, ele está tipificado, ele seguiu o procedimento legal, ele seguiu a previsão legal. É como se fosse o tipo penal, sabe? Aquela ideia de está tipificado, está previsto, existe uma lei que diz que aquele ato existe, que ele pode ser feito de tal forma. Esse atributo é muito criticado porque, porra, vamos pensar, né? Já tem o princípio da legalidade para isso, já tem competência para isso, já tem tanta coisa que te diz que o ato é típico, o ato está tipificado. Então, é um atributo meio mongoloide. Por que eu estou falando isso? Pode ser que você se depare com esse atributo, pode ser que não. Então, tome muito cuidado. Se aparecer lá a tipicidade na sua prova, você vai tratá-la como se fosse um atributo do ato. Porque se apareceu, é porque a banca considera. Agora, se ela não aparecer, se a tipicidade não aparecer, tu também não vai dizer que a questão está errada porque falta um atributo. Não, você tem os atributos mais importantes, que são aqui a presunção de legitimidade, a imperatividade e a auto-executiva. Ficou bonito isso aqui, né? Bem retinho. Para quem é aqui do Sul, sabe o que eu estou falando. Isso aqui é um piá, né? Você tem um piá. Ou você tem o teu pai junto com isso daí, aí fica contigo, né? Ou se você é cachaceiro, você tem uma IPA ao seu lado. Você que sabe. Qualquer forma que você queira lembrar, né? Se o pessoal falar também, ah, mas pô, Dalma, e se tiver tipicidade? Lembra daquela tua amiguinha patricinha chata, aquela Pathy desgraçada, brincadeira. Toda Pathy é gente boa. Ou da Patrícia, simplesmente. Oh, Pathy, beleza? Ou do Celso Pita, né? Isso aqui eu acho que não vale a pena lembrar, não. Mas, o que eu quero que você entenda é que quando se fala de atributos, essas são as características, os atributos que eu preciso que você lembre. E tome cuidado para você não apagá-los da existência. Porque, ah, não, mas eu concordo, não concordo, cara. Eu, vira e mexe, eu caio na asneira de ficar dando opinião, né? E é uma coisa que eu não deveria fazer com muita veemência como eu faço. Vou apagar tudo logo, depois eu continuo. Porque a minha opinião em nada é a mesma coisa. A mesma coisa vale para você. Não me leva a mal, mas na hora da prova, o que importa é a opinião da banca, né? Então, se ela acha que a tipicidade é um atributo, se você fala que, ah, meu Deus, mas é ridículo, beleza. Mas vai cair na sua prova. Só para a gente poder fechar, todo o ato administrativo, todo o ato administrativo, possui presunção de legitimidade. Isso aqui não tenha dúvida. Só nunca se esqueça que a presunção de legitimidade, ela traz com ela a inversão do ônus da prova. O que significa isso aqui, né? Isso aqui é um instrumento do direito consumidor, né? Que, pô, a gente abraçou com força no processo brasileiro. Qual é a ideia? Normalmente, você aprende com o ônus da prova de quem acusa. Então, quando você produz um algo sobre alguém, você tem que provar aquilo. No caso do direito administrativo, não. Quando a administração pública produz um ato contra ou a favor de você, não é ela que tem que provar que o ato é legítimo. É você. O certo seria ela. Porque, por exemplo, só te multou. Ela deveria provar que você cometeu irregularidade. Ela já vai fazer a parte dela motivando, apresentando motivação. Cabe a você demonstrar que aquilo foi ilegal. Cabe a você recorrer. Então, se a gente fosse seguir pelo procedimento do ônus da prova natural, obviamente, você ia pensar, hum, então, peraí. Se a administração está me multando, eu posso simplesmente falar, não, não fiz nada. Ela vai ter que provar que eu fiz, porque o ônus da prova é de quem acusa. Não é muito bem assim, não, tá? Por conta da pressão de legitimidade, o ônus da prova é de quem recebe o ato, é de quem é afetado pelo ato, direta ou indiretamente. Segunda coisa importante, nem todo ato administrativo vai possuir auto-executoriedade e imperatividade. Por que isso? Por que não precisa? Existem duas classes de ato administrativo, que são os atos declaratórios, que são aqueles atos que meramente declaram, anunciam alguma coisa. Por isso que alguns também chamam de atos enunciativos, então, tanto faz, declaratórios ou enunciativos. E também os atos administrativos, conhecidos como atos de contrato, aqueles atos em que você provoca a administração pública para que ela venha e produza um ato. A gente chama também de atos negociais. Eu não sei por que eu trouxe para a minha tela, mas é só para você não enjoar do quadro. O pessoal reclama de quadro, pronto, voltei a usar quadro. Não é a mesma coisa, eu sei, mas tudo bem. Por que esses caras não têm autoexecutoriedade e nem possuem imperatividade? Porque convenhamos, né, cara? O que é um ato declaratório? Certifico o quê? Declaro o quê? Pô, isso vai executar o quê contra você? Certifico que o Dalmo é retardado. Beleza, é uma certificação. Eu estou anunciando, estou declarando algo. Então, não há por que eu executar isso contra ninguém. Eu não tenho um direito em mãos. Eu tenho apenas uma informação. O ato declaratório ou enunciativo é um atestado oficial de informação. Então, acerca de imperatividade, que ordem é essa? Oh, estou te mandando aceitar. Não, não tem lógica. A mesma coisa vale para o negocial. O ato negocial é aquele que eu destaquei lá na primeira parte da revisão. Ato administrativo, ele é unilateral. Se você provoca para o que o ato vem a acontecer, ele vira um ato negocial, mas não deixa de ser unilateral. Então, apareceu um monte de coisa na tela aqui agora, né? Não apareceu não, porque eu não troquei. É um idiota, né? Eu aqui batendo, né? Um bom colote. Vamos lá. Então, o ato negocial, ele não vai trazer em momento nenhum essa característica de, ah, ele vai criar uma ordem. Não, porque foi você, imagina que loucura seria. Você chegar, ah, eu quero construir. Aí chega para a prefeitura, apresenta o documento, a prefeitura olha e fala, beleza, está tudo certo, né? Até porque licença para construção é um ato vinculado, ela tem que conceder se tiver tudo certo. E ela olha e fala assim, ah, não, está tudo certo, beleza, está concedido. Aí você leva uns porra ainda, né? Está concedido, porra, vai construir, caramba. Imperatividade é uma ordem. Pode executar contra quem quiser. Então, você esfrega na cara dos vizinhos. Isso não existe, né? Então, assim, quando se fala em atos declaratórios e enunciativos, ou enunciativos e atos negociais, não há isso aqui. Então, cuidado se aparecer uma prova dizendo todo ato administrativo possui presunção de legitimidade, autoexecutoridade. Não. Todo ato administrativo possui presunção de legitimidade. E também, no final das contas, tipicidade, né? Se considerarem como um atributo. Mas nem todo ato administrativo possui autoexecutoridade ou a imperatividade. E são esses dois que não têm. Beleza? Então, é isso. Com isso, a gente mata a questão de atributos. Eu opto também por finalizar aqui esse vídeo pra ser mais rápido, né? Pra gente poder deixar pra última parte de atos trabalhar extinção e convalidação. Também que é um assunto bem importante, tá? Então, vamos parar por aqui. Como eu falei, não quero fazer vídeos de meia hora, quarenta minutos, uma hora e meia. Porque a ideia é você tomar um café e você revisar. Até porque eu tô colocando vídeo pra você ver também, né? E esses vídeos são grandes. Beleza? Então, um abração. A gente se vê aí na próxima aula.